Bem-vindos a todos, bem-vindos a todos. Bom, nós vamos falar essa noite sobre sono e melatonina, até porque vocês viram, né? Nós vamos relembrar um pouquinho do que nós falamos na semana passada sobre como é que nós vamos utilizar o tempo, a cronobiologia, a nosso favor. Eu projetei para vocês também alguns livros, alguns autores que começaram a pesquisar que nós temos, então, o nosso próprio ciclo circadiano de acordo com o nosso dia-a-dia, né? E isso é muito importante porque isso vai dando para nós uma maior liberdade para a gente utilizar melhor o nosso tempo no nosso dia-a-dia, tá? Então, para a gente não perder tempo, vocês sabem como é que eu venho trabalhando, né? E a gente vem montando. Existe, então, um link daquilo que a gente falou na semana passada para depois a gente entrar falando sobre a melatonina. Então, eu vou projetar aqui para que a gente comece a aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos, né? Eu escolhi esse tema, sono e melatonina, Até porque nós sabemos que muitas pessoas prescrevem, recomendam a melatonina, não é? E a melatonina normalmente, ela... Muitas pessoas falam, ah, eu não melhoro, né? Utilizando melatonina. Mas, na verdade, eu começo a minha palestra dizendo que A melatonina, ela não é um ansiolítico, né? Ela não vai melhorar o nosso sono somente, Mas ela é muito importante para um monte de outras coisas, né? Então, nós vamos começar a falar sobre isso aí para vocês, né? Então, vamos relembrar um pouquinho do que nós falamos, pessoal, na semana passada, né? O que nós falamos na semana passada? Nós falamos que, por exemplo, Nós temos um nível muito elevado de cortisol Perto das 8 horas da manhã, das 6 às 8 horas da manhã, Nós temos um nível elevado de cortisol E nós falamos para vocês que esse é um tempo muito importante, não é? Para que a gente possa levantar, por exemplo, de 6 às 8 horas da manhã. Então, nesse horário, é um horário muito bom e melhor para levantar, Para a gente se alimentar e para a gente fazer exercício, Porque nós vamos ter um nível aumentado de adrenalina e testosterona. Alimentação, por exemplo, no meio da manhã, quando a gente, nós como nutricionistas, Lembra? Eu falei para vocês na semana passada, Às vezes a gente, quando está baixando o cortisol, lá no meio da manhã, Come-se lá alguma fruta, alguma coisa mais leve, etc. E nós vamos ter, por exemplo, uma melhora da suprarenal pelo estímulo do cortisol. Então, muitas pessoas sem alimentar-se, né? Ah, eu só tomo o café da manhã, às vezes até pulo o café da manhã e vou direto para o almoço. Então, muitas vezes você cai pela não alimentação, você também fica sem energia, né? E isso não é uma boa, né, pessoal? Outra coisa, comer, lembra que eu falei na semana passada, Comer pão e café com manteiga não é a escolha mais correta para a gente aumentar a serotonina, Mas sim fonte de proteína e para os vegetarianos, como eu falei para vocês, Vamos relembrar, comer leguminosas, germinadas, que melhoram o perfil dos aminoácidos, né? Então, essas são pequenas dicas que eu recebi durante a semana para voltar a falar, E é por isso que eu voltei a falar sobre isso aí, porque isso é melhor para todos nós, né? Para que a gente possa relembrar. Tem pessoas, lembra que eu falei semana passada, pessoal, que muitas pessoas quando têm um sono ruim, Elas normalmente sentem mal e precisam tomar um cafezinho. Isso é o quê? Um retrato de que tem baixo cortisol, né? Então, algumas pessoas necessitam de cafeína para despertar. Então, isso aqui fica um dado clínico para vocês utilizarem no seu dia a dia. Eu acho isso muito importante. Então, relembrando, se a pessoa fala, olha, eu estou precisando sempre de um café para dar uma acordada, Significa que tem baixo cortisol e, nesse caso, nós devemos repensar que, opa, está faltando melatonina à noite, não é? E que ela está tomando um cafezinho ou um estimulante para pegar no tranco e aí, nesse caso, isto denota uma falta de energia, tá? Nove horas para frente, pessoal, o que nós falamos? Não é a hora mais de dormir, nem de comer e nem praticar exercício, porque nós vamos aumentar a serotonina e diminuir a melatonina. Eu falei para vocês, todas as nossas refeições, elas modulam cortisol. Então, lembra, não pode nunca comer pesado, né? Nunca com excesso de carboidrato. Então, todo almoço e jantar, ela modula cortisol, né? Lá por 13, 14 horas, a gente tem que evitar. Nesse caso, se a gente vai almoçar mais tarde, evitar de comer alimentos de difícil digestão. Vamos lembrar que almoçar mais cedo e aí, no caso, os espanhóis sempre estiveram certos, é melhor, sim, porque o certo era fazer uma siesta para recuperar a nossa falta de energia. E se a gente tem pacientes que se queixam, que estão desvitalizados, estão sem energia, pensem sempre em, se eu como alimento errados, eu não tenho energia. Então, isso é muito importante, mesmo aqueles que fazem a medicina oriental, etc. Então, lá pelas 15, 16 horas, pessoal, vamos lembrar que já diminui a nossa parte cognitiva, a nossa parte intelectual. Então, nessa fase, lá depois das 4 da tarde, então, tem algumas pessoas que precisam dar um up, né? Uma atividade física para despertar, poderia ser uma ótima coordenação motora, um ótimo aumento do tempo de reação, né? Melhora a parte cardiorrespiratória, né? Nesse caso, muitas pessoas que não dormem bem, pensem bem, é contraindicada as fontes de cafeína. Tem gente que, na verdade, só pode tomar café às vezes de manhã e nunca mais, né? Então, nós, quando fazemos, eu vou relembrar porque pediram, né? Aquele exame genético, né? Para a gente verificar se eu tenho sensibilidade ou não à cafeína, isso mostra que eu posso ter problemas com a cafeína. Então, tem gente que fala, ah, é frescura dessa pessoa aí que não pode tomar café depois das 4 da tarde. É verdade, tem gente que toma na hora do almoço já, não dorme direito à noite, né? Então, vamos lembrar que isso aí é o exame genético que eu falei para vocês. Muitos mandaram recado no meu WhatsApp, no meu e-mail. Isso é chamado, então, um exame que eu recomendo é o Aigenese, que é um exame italiano. E para finalizar, pessoal, ó, às 18, 19 horas, é, obviamente, que você não deve fazer atividade física de nível competitivo. Muitas pessoas perguntaram, a nossa sugestão própria é que pode fazer alguma coisa que lhe traz bem, entendeu? Então, alguma coisa aeróbica, alguma coisa mais tranquila, né? Mas não competitivo. E sempre lembrar, uma alimentação de difícil digestibilidade vai aumentar o cortisol. O que a gente deve comer é sempre refeições com baixa carga glicêmica, né? E se houver excesso de carboidrato, insulina, tipo massa, arroz branco, nós vamos bloquear a liberação do hormônio de crescimento. Isso vai dificultar ainda mais a pessoa dormir. E vamos lembrar, se eu dificulto, né? Eu bloqueio a liberação do GH que ocorre no sono profundo. Eu vou ter dificuldade de emagrecer porque o sono é aquela balança que eu falei para vocês. Que a balança, de um lado, eu tenho a leptina, né? Que vai inibir a minha fome. E eu tenho a grelina que vai aumentar a minha fome. Então, vamos lembrar, quando eu durmo bem e eu entro nas cinco fases do sono, indo principalmente na terceira e quarta fase, onde eu tenho a liberação de ondas delta e onde eu chego no sono profundo e libero o hormônio de crescimento, eu tenho mais descanso e eu tenho mais leptina. Mais leptina, mais saciedade de fome. Isso significa menos fome, eu tenho, então, possibilidade de emagrecer. Então, como eu coloquei para vocês aqui, um jantar, depois das 20 horas, o que ele normalmente vai trazer para nós, pessoal? Ele vai bloquear a melatonina. Álcool e cafeína bloqueiam a melatonina. Então, se eu vou ingerir álcool por algum motivo ou outro, eu tenho que dar um espaço de pelo menos duas horas antes de dormir, né? E tomar cuidado com o que a gente vê na televisão, vê no computador, vê no celular, né? Filmes e músicas, né? Leves e livros não técnicos antes de dormir. Hoje o cérebro, né? Ele vai relaxar. O cérebro não está programado para grandes emoções. Igual a gente já falou para vocês semana passada. Isso aqui é só um retorno àquilo que nós falamos para a gente entrar na melatonina. Porque tem gente... Por que você está falando isso hoje, Afonso, novamente, né? Parece ser um repeteque. Para que muitas pessoas tiveram dúvidas. E por que se você tem lá o computador na frente com luz branca, você tem o seu celular, você tem o seu laptop, etc., você vai ter problema na televisão para dormir. E aí não adianta você tomar nada, né? Nem melatonina, né? Vamos relembrar tudo isso aí. Então é importante você ver que se você assiste um programa, um jogo, um score que é decisivo e você fica tenso, você aumenta, né? Você dá tacardia, você vai liberar adrenalina e, obviamente, vai ficar mais difícil de dormir, tá bom? Então agora nós começamos a projetar aquilo que nós vamos falar esta noite, tá? Vamos lembrar também uma coisa que nós falamos na semana passada que eu acho interessante, né? A temperatura corporal, ela cai durante a madrugada, né? E vamos lembrar que as pessoas que têm hipotiroidismo devido à queda da temperatura, muitas vezes vão lá tomar um banho muito quente, às vezes tem dificuldade até de dormir, porque as pesquisas mostram que 37,5, até 40, 41 graus é ideal como banho, né? Então, normalmente, são pessoas que gostam de tomar banho muito quente antes de dormir, dificulta muitas vezes. E, como eu falei, o álcool duas horas, né? Antes da gente dormir. Então, vamos lá. O que que nós vamos falar sobre melatonina? Pessoal, inclusive eu vou liberar esses artigos pra vocês, pra aqueles todos que estiverem inscritos, né? Dentro do Instituto Salgado, né? Vocês vão receber os artigos pertinentes a esta aulinha aqui. A melatonina, pessoal, ela é considerada realmente um hormônio, né? Então, sendo um hormônio, nós sabemos que existem novos ensaios clínicos, né? Mostrando que a fisiologia, ela mudou bastante, né? Então, aqui vocês têm, foi publicado numa revisão de endocrinologia, agora em 2018. Inclusive, por brasileiros, né? Então, vamos lembrar que a melatonina, ela é um hormônio, né? É um hormônio bioidêntico que nós produzimos, o nosso corpo produz isso aí. E nós devemos respeitar alguns parâmetros, né? Então, quando você toma, repõe a melatonina, ela é muito importante. Vocês vão ver durante a apresentação. Nós sabemos que muitos autores dizem, né? Que depois de 20 anos de idade, nós só tendemos a diminuir a melatonina. E perto de 40, 35 anos, você já não produz mais melatonina. Por isso que o idoso, ele dorme pouco. Então, vamos lembrar, a melatonina e a aula que eu vim discutir com vocês esta noite, não tem pretensão alguma de discutir que melatonina é feita só para sono. É isso que a gente veio falar. Mas melatonina, dentro do conceito, né? Da definição, ela é um hormônio e que nós vamos repor, porque ela ajuda dentro do ciclo circadiano e N outras coisas boas. Então, vamos lá projetar para vocês aí, tá? Então, nós sabemos que a melatonina é um hormônio, né? Que é produzido pela glândula pineal. Ela é encontrada, pessoal, olha só. Não só em mamíferos, mas ela é encontrada em vários organismos inferiores, como cianobactérias, como fungos, como moluscos, como insetos, como peixes, como plantas, como anfíbios, como répteis, como pássaros e mamíferos, tá? Nós sabemos que, em nós humanos, nós temos uma inibição fotônica da melatonina todas as vezes que os nossos olhos, a nossa pele é exposta a um comprimento de onda azul entre 460 a 480 nanômetros, né? e intensidades iniciais de 200 lux, a média de 60 a 130. Vamos lembrar, então, que a luz azul, que é produzida pela televisão, pelos computadores, etc., é ela que inibe, inibe a produção de melatonina. Existem dois fatos muito importantes para a gente entender melatonina. Número 1 é o ciclo circadiano, quer dizer, a melatonina é produzida para que haja uma sincronia entre o ciclo claro e o ciclo escuro. Número 2, quando eu tenho fotoinibição noturna, são praticamente fatos obrigatórios para a função da melatonina. O que é fotoinibição? Não ter luz. Quando a gente está num breu total, vamos ter praticamente uma vantagem, que é a vantagem de produzir melatonina. Então, quando eu estou no escuro, então, em resumo, o que vocês devem aprender até agora é que quando eu vou dormir, não deve ter luz nenhuma que entre no quarto, né? E, neste caso, é um imperativo para que haja produção de melatonina que vai levar o organismo a sincronizar a parte interna e a parte externa no que diz respeito ao ambiente claro e escuro. Então, vamos lá. Nesse primeiro slide, o que é que vocês têm que gravar? Principalmente para o pessoal que faz microfisioterapia. Quando você acha lá, né, nas 32 estágios corporais, sai muito AB2, sai muito hipotálamo e depois sai muito AB1, que no caso é a glândula pineal. Quando sai muito estas glândulas AB3, nós temos que sempre pensar que, por exemplo, problemas hormonais relacionados a problema de sono. E isso é importante, né? E vamos lembrar também que quando isso aqui sai, né, ligado, por exemplo, a via 2, que é intestino grosso, via 6, vamos lembrar as bactérias e vamos lembrar das aulas que vocês tiveram, né, que mostra toda a evolução da espécie animal que a microfisioterapia usa, que é filogenia. E vocês lembram que a melatonina não é um hormônio somente de mamíferos. Ela está presente em todos os tipos de insetos, de micro-organismos que obedecem à escala da evolução natural. Isso é chamado de filogenia. Mas nós, mamíferos, somos estudados na ontogenia. Mas dentro de nós tem muitos animaizinhos, né, micro-organismos, que coabitam equilibrando, né, o nosso organismo. Nós temos 10 tipos de micro-organismos para uma célula humana. Então, para que a gente tenha uma interação de equilíbrio entre os animais que coabitam conosco, dentro de um ecossistema grande, nós devemos respeitar estes ciclos. Isso nós falamos na semana passada, que é chamado de ciclo circadiano. Então, mais importante, melatonina reequilibra ciclo circadiano. Você dormindo bem, você equilibra hormônios, você equilibra imunidade, você equilibra sistema nervoso. E isso é feito com ciclo circadiano equilibrado. Ficou bem claro? Então, eu tenho que sempre respeitar, né, esse estudo que eu mostrei para vocês. Então, agora vamos projetar aqui, ó, ó, que legal para vocês aqui, ó. Então, a melatonina, outra coisa que vocês têm que gravar, ela não é estocada. Ela tem um tempo de meia-vida. Então, quando ela é liberada, ela normalmente, ó, atinge o pico de melatonina, pessoal, lá no meio da noite. Então, vamos ligar isso com o que eu falei antes, mas no meio da noite eu tenho que sentir frio. A pessoa que sente calor entre as 3 e 4 horas da manhã, 5 horas, pessoal, não vai liberar melatonina no seu pico, porque a vida média dela é 40 minutos. Então, uma pessoa que tem calor à noite, não estou falando isso aí, de um calor onde eu nasci, lá de Presidente Prudente, ou do Texas, ou daqui mesmo da Flórida, e você não tem ar-condicionado, você vai sentir calor. Mas eu digo às pessoas que têm sudorese noturna, né, despertares muito grandes, entre as 3 a 4 horas você vai produzir pouca melatonina, né. E vamos lembrar que é aí que tem um problema, e vamos lembrar que a meia-vida da melatonina, ela é pequena. Dormiu mal aquela noite, pessoal, como é que eu faço para regular o meu ciclo circadiano? Pensem sempre na dupla sertaneja, melatonina e luz. Quando eu falo luz, é aquilo que eu postei para vocês, que muitos pensam, ah, a foto está se mostrando no Instagram. Não, é aquela luz que vai no ouvido, é aquela luz que vai nos olhos, tá. Então, todas as vezes que você quer regular o ciclo circadiano, que esse é o pulo do gato dessa noite, você tem que pensar em dar melatonina junto com tratamento de luz durante o dia, se você dormiu mal. Tá claro isso? Bom, quando a gente tem uma estrutura, nós sabemos que a glândula pineal, ela vai, né, produzir a melatonina. Olha só, pessoal, nós não temos tempo aqui, nós temos toda uma transformação bioquímica para liberar triptofano, que vai se transformar em 5-hidroxytriptofano, em 5-hidroxytriptamina, em N-acetil-serotonina, N-acetil-S-metatricitriptamina, que é a melatonina. Então, olha só, quem que produz triptofano, pessoal? Não é o seu pão com manteiga e café, não é o seu arroz, não é o seu macarrão, não é o seu carboidrato simples, mas são derivados de proteína, principalmente proteína animal, como eu falei para vocês, para aqueles que são vegetarianos, outras opções têm, como então os germinados, que vão liberar aminoácidos, que vão produzir triptofano. Então, a pessoa, ela dorme mal, pessoal, você tem que pensar assim, eu como nutricionista vou indicar alimentos que vão liberar triptofano, porque vai ajudar na conversão dos elementos que vão então fazer com que a glândula pineal receba o exército para ajudá-lo durante a noite, para relaxar e produzir até a melatonina, está claro? Então, isso é importante para nós quando a gente faz um pool de substâncias que são aminoácidos que vão favorecer a produção da melatonina. Por isso que nós criamos, estamos levando aí para ser reconhecido pela Anvisa, a nossa marca, que é um blend de sono, que nós estudamos aí, nós colocamos gaba, nós colocamos triptofano, nós colocamos 5-hidroxidriptamina, nós colocamos outros elementos, aminoácidos, complexo B, para que favoreçam a esta bioquímica complexa para você, além de tudo, ter melatonina para você relaxar durante o sono e dormir melhor. Por isso que muitas vezes os pacientes só com melatonina, pessoal, ficam a desejar. Então, se vocês tiveram uma ideia aqui, né, se eu receber todo esse material para os inscritos, para que vocês possam reescutar aquilo que eu estou falando para vocês. Vamos voltar lá na aula, tá? Então, esta conversão bioquímica, ela é muito importante, tá? Então, veja bem, primeiro, a melatonina, ela não tem só uma ação sobre o sono, ela tem múltiplas funções. Então, vamos lembrar, pessoal. A melatonina vai proteger contra a síndrome metabólica, quer dizer, você vai perder peso quando você tem um nível de melatonina bom. Você vai ter uma ação antioxidante, você vai ter melhora na resposta imune, você vai modular a parte endócrina e tá aqui em negrito, né? Ela é neuroprotetora, ela vai inibir a aromatase, principalmente nos homens barrigudos, que vão converter os hormônios masculinos em femininos. Ela vai inibir a telomerase, vai ter uma atividade anticarcinogênica, vai proteger o DNA mitocondrial, vocês vão ver. Com isso, vai retardar o envelhecimento, vai manter a responsividade dos hormônios anabólicos, porque quando você libera a melatonina, ele é o maior antioxidante que existe, mas ele vai liberar mais GH, que são hormônios e outros muitos hormônios que são anabólicos, não é isso? Que eles são aqueles que regeneram. Vai manter, restaurar o ciclo dos receptores dos hormônios anabólicos, potente ação antidepressiva, reestrutura o ciclo fisiológico do sono e vai evitar que, por exemplo, vasos novos possam alimentar tumores, tá? Então, isso é muito importante vocês lembrarem. Por exemplo, nós temos tipos de depressão que nós chamamos de distúrbios afetivos sazonais. É um tipo de depressão que só ocorre em determinadas épocas do ano, e no Brasil também tem, né? As ocorrências são aí, ó, o inverno. Porque quando a gente tá em inverno, dias nublados, vamos lembrar, Curitiba tem mais dia nublado do que Londres, né? Locais mal iluminados, né? Então, a energia vital diminui, aumenta o sono, aumenta o apetite, você vai querer comer mais doce, mais carboidrato, né? Você vai ter mais cansaço, dificuldade de concentração, você vai estar mais triste, ansioso, vai ter, então, uma retração social, você quer ficar fechado. As crianças, normalmente, têm mais irritabilidade, problemas na escola, dificuldade de sair da cama, afetando, inclusive, a tireoide. Este tipo de distúrbio afeta quatro vezes mais mulheres que homens, que, geralmente, começa, às vezes, na casa dos 20 anos, né? E algumas explicações apontam para baixas hormonais, como serotonina e melatonina. E, normalmente, os ritmos de sono estão alterados, e alguns pesquisadores dizem que até tem um fator genético. Coloquei bem grande aqui, ó. Tratamento, terapia da luz, pode ser feito alguns medicamentos antidepressivos, e até lítio, com a ajuda médica, que vão estabilizar o humor. Mas aqui eu volto a falar pra vocês, pessoal. Quando vocês têm pacientes com uma depressão sazonal, a cura completa se dá com a devolução, né? A reposição de melatonina com os seus aminoácidos e proteínas adequadamente, associada ao tratamento de luz. Porque a luz, com isso, já vai ajudar bastante, tá claro? Então, vamos voltar aqui pra aula, pessoal. Dá uma olhada, ó. Vocês vão lembrar que, quando você repõe melatonina, você vai consertar e equilibrar o seu relógio biológico, que vai voltar a estimular o hipotálamo, que vai ter, então, uma ação direta e indireta sobre a parte hormonal. Sobre a parte da liberação de hormônios, né? Que são do estresse, como cortisol, ou então o antienvelhecimento, né? E anticortisol, que é o DHEA. Você vai regular o eixo hipotalâmico-adrenal pituitário, e, obviamente, vai ter uma ação muito grande sobre os hormônios femininos e masculinos, né? E também muitos hormônios que são filtrados no fígado, tá? Por que isso, pessoal? Porque, por exemplo, o que dizem os últimos estudos? Vamos ter cuidado com os nossos pacientes que usam beta-bloqueadores. Porque nós devemos lembrar que é através de uma liberação de noradrenalina que depois se inicia a cascata até a produção de melatonina. Então, se você tem pacientes que usam beta-bloqueadores, como eles inibem o simpático, todos eles têm baixos níveis de melatonina. Conclusão primeira, pessoal. Então, vocês já viram aquilo que eu venho falando. Segundo pulo do gato, tá? Se eu quiser, todos os meus pacientes que tentam hipertensão arterial devem, obrigatoriamente, repor com melatonina. Porque a cascata bioquímica não vai acontecer. E isso é um dado muito importante, tá? Continuando. Então, a melatonina, pessoal, vocês vão ver, é encontrada em bebês de 3 a 4 meses de idade, né? E vai diminuir, como eu falei pra vocês, em torno de 20 anos de idade. E a única fonte de melatonina pra fetos e recém-natos é através da mãe e pelo aleitamento materno. E vamos lembrar que a melatonina, por que ela está sendo utilizada pra tratar câncer, pra tratar esclerose lateral amiotrófica e outras patologias degenerativas, né? E autoimunes. Porque a melatonina, pelo tipo de molécula dela, pessoal, ela é capaz de atravessar as células, as organelas, as membranas nucleares e vão agir diretamente a nível intracelular. E nesse caso, a melatonina possui ação imediata, né? Que são mediadas por receptores nucleares e receptores de membrana. Então, isso é muito importante a gente lembrar que a gente prescreve melatonina com o intuito não só de regular o ciclo circadiano, mas também com função antioxidante. Você vai desenferrujar com a função de equilibrar os hormônios durante a noite, com a função, então, para entrar dentro das células que têm câncer e, no caso, antioxidar aquela célula, no caso, né? E você vai ter resultado indiretamente sobre o sono, tá? Então, ó, além de atuar sobre o sono, é um poderoso antioxidante. Vamos lembrar que quando você, se você vai... Por exemplo, o que eu expliquei para os alunos do curso de fisioterapia integrativa? De preferência que, sem fazer exames caros, pessoal, a maioria dos pacientes que nós temos são oxidados, né? E se você dá um ômega 3, por exemplo, você vai oxidar mais ainda, né? Aquele tipo de lipídio, aquele tipo de ácido gráfico vai oxidar. Então, quando você dá melatonina com o intuito antioxidante, você vai ver que a melatonina protege esses lipídios. Então, olha só o que eu preparei no slide para vocês, ó. Você vai dar, muitas vezes, melatonina não só para regular o ciclo circadiano ou o sono, né? Mas, você vai verificar que protege os lipídios, né? As proteínas, né? Você vai impedir que haja lesão oxidativa do DNA. E a função, ela é antioxidante. Por quê? Porque ela é muito importante para a função mitocondrial. Então, uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está depletada por um câncer, uma outro tipo de patologia, seja qualquer uma, você pode, pessoal, dar melatonina para essa pessoa, porque ela vai dar um upenip mitocondrial. Eu, geralmente, gosto de associar isso com coenzima Q10, né? Vamos lembrar que os órgãos circadianos também, pessoal, influenciam no nosso ciclo de reprodução. Nós sabemos que muitos animais só se reproduzem em determinados tipos de luas com mais facilidade. E, como nós somos seres cíclicos, vamos lembrar que quando você repõe melatonina, você também tem estudos mostrando que você tem um equilíbrio sobre esses órgãos de reprodução, não é? Então, vamos lembrar que esses órgãos circadianos de reprodução e as suas funções fisiológicas estão sob controle da melatonina e que vai regular o quê? A quebra de o quê? De gordura, não é? E, com isso, você vai ter mais saciedade. Vamos lembrar também que as glândulas adrenais são atingidas pelos efeitos do ciclo circadiano e as funções, o quê? Da própria melatonina. Vamos lembrar, pessoal, o seguinte, quando a gente estuda esses controles do relógio biológico a nível genético, nós sabemos que, por exemplo, durante o dia você tem ausência de melatonina, mas durante a noite você tem o quê? Melatonina. E, com isso, você tem o ciclo escuro e ciclo claro, o ciclo claro é simpaticotônico e você tendo, então, uma boa simpaticotonia, você vai ter, então, uma expressão genética que vai, então, ajudar a gente a ter um diferencial, efeitos, né, sobre essa dependência de tempo e espaço. Então, se você não tiver boa luz, não tiver bom controle de simpaticotonia, você não vai ter boa melatonina. É por isso que eu falei pra vocês que os nossos pacientes que têm, então, hipertensão arterial e que tomam beta-bloqueadores vão ter simpaticotonia interrompida e, obviamente, não vão produzir melatonina no nível adequado, tá? Então, vamos lembrar que é chamado, inclusive, em inglês como a zona da morte, né, quando você tem dia, você praticamente não tem a produção de melatonina. Então, mas vocês têm fases, né, avançadas e fases atrasadas de melatonina. E é esta hora que nós sabemos que nós temos picos de melatonina máximos nessa hora aqui, né? Então, acima da meia-noite pra frente, nós temos uma zona muito importante onde nós devemos lembrar que nós temos que ter, então, a liberação de melatonina, né? Vamos lembrar também, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu falei pra vocês em uma das lives, eles calcularam, eles fazem tudo aqui a nível preventivo, eles viram que, por exemplo, quando eles mudam, né, o horário de verão, por exemplo, é uma hora só de alteração, né, e aumenta, incrivelmente, a 25% a 30%, por exemplo, os acidentes automobilísticos, né? Então, pra vocês verem. Então, vamos lembrar, no inverno, como você praticamente tem um dia mais curto, você tem uma noite mais longa, você vai ter uma alteração, né, do fenótipo e a produção de melatonina, né? E quando você tá no verão, você vai ter um dia mais longo, então você desregulou a balança, né? E a noite mais curta, e obviamente você vai ter menos produção de melatonina. Então, eu preparei esse slide aqui, tirado daquele artigo que vocês terão, né, pra vocês também, pra quem vai dar aula, etc., usar o mesmo material, né? Então, vocês devem lembrar que nós temos uma diferença no inverno, né, e no verão. Tá claro? Isso é importante também pra você explicar pro seu paciente porque que agora ele tá dormindo mal, né? E lembrar também pra vocês que o pico de melatonina, ó, tá vendo, ó, ela realmente ocorre entre 2 a 3 horas da manhã. Esse é o pico máximo de estudo recente, né, em 2018, publicado, então, na Sociedade de Endocrinologia. Outra novidade muito importante, pessoal, mulheres que têm sobrepeso, né, depois na menopausa, elas apresentam uma correlação negativa com níveis de melatonina, né, encontrados em urina quando foram dosados, né, 6 sulfatoxi chamado melatonina e também o índice de massa corporal. Então, foi feito um estudo duplo-cego que eu achei muito interessante, randomizado a partir de 2016, né, que chegou à conclusão que a administração de melatonina no grupo de mulheres pós-menopausa com sobrepeso, porque elas aumentam, porque não tem melatonina, melhorou o IMC e aumentou a massa magra, tá? Então, isso é importante vocês lembrarem. Então, mais uma coisa, hipertenso deve repor melatonina, né, a pessoa que entra na menopausa, minha esposa teve uma menopausa química, porque ela fez quimioterapia, então ela para, né, e entra na menopausa. Então, você tem que repor melatonina, porque existem estudos que nessa noite não dá pra conversar, que mostram, então, que vários tumores crescem na ausência de melatonina. E não são poucos, tá, pessoal? Então, melatonina não é um negócio, é pra você dormir, não, é pra você agir como antioxidante, anticancerígeno, etc, né? Então, isso é importante. As pessoas estão perguntando quanta miligrama. Segura a sua ansiedade, porque isso é o que menos importa agora, depois a gente vai voltar a falar isso aí pra você, tá? Porque não existe uma regra de quantas miligramas pra cada pessoa, tá? Melatonina também, ela é utilizada pra reduzir os efeitos nefastos dos medicamentos antipsicóticos. Eu tô vendo a Marli Bonini aí, né? Então, Marli, você que é psicóloga de primeira linha, né? Então, você pode sempre indicar melatonina, sim, porque eu tenho um monte de artigos, coloquei só três aqui, tá, pessoal? Três que são de 2014, 2018, 2018, aqui mostrando até que é pra parte de bipolaridade. Então, a melatonina tem muitos artigos mostrando que nós temos um resultado muito grande, né? Para evitar esses efeitos rebotes dos medicamentos, tá? Então, eu coloquei quantos pacientes nossos, pessoal, aumentam brutalmente de peso quando começam a tomar os seus antidepressivos e os seus ansiolíticos. Mas um monte, eu vi pela minha própria filha que começou a utilizar. Então, nesse artigo que eu coloquei pra vocês, a pessoa 2017, eu achei muito bom, eles utilizaram melatonina pra reduzir esse tipo de ganho de peso pós-medicamento ansiolítico. Essa é uma outra boa indicação pra todos nós da área da saúde. Olha só, nós sabemos que nós temos uma correlação direta entre melatonina e a parte de insulina e glicemia. Então, vários são os artigos publicados que você libera a melatonina, obviamente você vai ter menos cortisol, você vai ter menos glicemia, né? Então, vamos lembrar, pessoal, uma correlação estreita. Se você tá tenso, você aumenta, você tem tacardia, você tem simpaticotonia, você tem mais cortisol, você tem mais açúcar no sangue, você vai ter a longo prazo, numa síndrome metabólica, uma pressão alta, você vai evoluir também pra uma diabetes tipo 2. Então, muitos estudos têm mostrado que a melatonina, então você perde peso, você regula, porque quando você libera a melatonina, você vai ter de manhãzinha a produção do seu cortisol endógeno, que lhe é protetor, né? E quando você vive a 200 por hora jogando cortisol no sangue, obviamente você joga também glicemia, você aumenta a pressão dentro dos seus vasos, obviamente você vai aumentar a resistência por excesso de glicemia à insulina, e é isso que desemboca na diabetes tipo 2, tá? Então, eu coloquei algumas coisas que são interessantes pra gente guardar, né? Então, por exemplo, já que vocês estão perguntando de prescrição, o que que tem na literatura, pessoal? Olha só, a prescrição de melatonina, nós devemos primeiro conhecer os efeitos imediatos e prospectivos. Então, eu vou falar bem lento aqui, ó. Nós temos que entender que se você quer ter um efeito imediato, pessoal, qual é o efeito imediato? Então, vamos lá. Efeito imediato é aquele que você foi lá pra Austrália, foi lá pro Japão, você veio, foi lá pra Califórnia, onde mora a minha filha mais velha, e você tem 4, 5, né, fusos horários, e você, pô, tá sentindo um monte, né, nos primeiros 3, 4 dias. Então, efeito imediato é quando você tem uma pessoa, por exemplo, que fez uma cirurgia de grande porte e que passou de 3 horas da anestesia geral, você não precisa nem pensar, guarda o que eu vou falar aqui pra você, joga a melatonina, porque quando ela ficou mais de 3 a 4, 5 horas da anestesia geral, geralmente desregula o ciclo circadiano. Então, tem que tomar, pessoal, porque senão não vai regular, lembra? E se eu desregulei o ciclo circadiano, vamos lá, dupla sertaneja, melatonina mais luz. Que tipo de luz, pessoal? Luz branca, né, luz do óculos aqui que eu mostrei pra vocês, lembra? Do óculos verdinho aqui, ó, que eu coloquei pra vocês, né, ou associado, então, àquele aparelho, né, lembra, pessoal, que eu liguei pra vocês, eu vou colocar a luz, ó, tá vendo? A luz que sai aqui, ó, dentro, ó, e eu vou colocar essa luz aonde? Na minha orelha. Que horas que eu vou usar isso aqui? Eu vou usar de manhã. Ou durante o dia, depois do almoço, na hora que você tá acabado. Então, a luz corrige o ciclo circadiano. Mas se você não colocar melatonina, pessoal, danoso, não vai dar resultado nenhum, não. Entendeu? Então, se você tem paciente que passou por grande período de anestesia, tem que fazer isso aí e junto com melatonina, tá claro? Então, isso é um efeito imediato, você dá pra consertar e você vai usar isso aí durante um período, né, que é grande, pelo menos, talvez, duas, três semanas, um mês pra regular. Regulou, acabou, para isso aí, mas pode até continuar com a melatonina, tá claro? Esse é o efeito imediato. O efeito prospectivo é aquele efeito que você vai tomando melatonina igual um remédio, e você vai vendo que vai tendo resultado a médio e longo prazo, principalmente nas patologias mais crônicas. Então, se você está um paciente que faz uso contínuo de um beta-bloqueador, ele tem que fazer uso contínuo de melatonina. E como é que eu vou dosar para saber aquilo que eu posso? Então, vamos lá para a aula da prescrição de dose, tá pessoal? Então, vamos lá. A prescrição hoje para crianças e jovens, pessoal, muito jovem, eu digo, não passa de 10, 11 anos, a menina não menstruou ainda, não teve a menarca, não passa de 0,3 miligramas. Quando você prescreve, por exemplo, na melatonina que você encontra aqui hoje nas farmácias americanas, você encontra em gotas até menor que isso aí. Então, tentem começar em crianças ou até que vão antes da menstruação. Se for meninos antes de 10 anos, não passem de 0,1 a 0,3. E sempre perguntando, olha, como é que você dormiu? Porque às vezes a pessoa fica passada no outro dia. A prescrição para distúrbio de sono na literatura, pela revisão, vai de 0,6 a 5 miligramas dia, não é? E a prescrição para doenças degenerativas e outras patologias graves, quando tem muito medicamento alopático, aqueles pacientes que chegam para nós aí com 200 medicamentos junto, então eu vou usar até 200 miligramas dia. Vocês estão escutando, pessoal? Porque todo mundo pensa que eu posso, por exemplo, só usar até 10 miligramas, até 5 miligramas. Não. Hoje a prescrição para tratamento de esclerose lateral amiotrófica é de 300 miligramas dia. A pessoa sente um pouquinho de sono, mas depois conserta. Então, para um jet lag agudo, ou então para pós-operatório acima de 5 horas, vocês têm que, de preferência, quando vocês vão mandar manipular, vocês pedem para manipular em cápsula de liberação rápida, são as melhores, a fast release. Por quê? Porque você precisa corrigir rápido, porque a pessoa está chegando no país, etc. Então é isso que você precisa fazer. E para a luz, pessoal, a melhor indicação que eu faço é para alteração dos ciclos circadianos, para aquelas doenças tipo depressão, pânico, que são sazonais, vamos lembrar que a luz vai entrar dentro da retina e vai estimular lá dentro pelo nervo, praticamente pelos núcleos supraquiasmáticos, vão entrar lá e vão regularizar esse ritmo. Como eu falei para vocês e mostrei agora, a terapia fotônica de baixa intensidade é low level therapy e vamos utilizar pela manhã para equilibrar o relógio biológico. Essa luz que eu mostrei para vocês, que é o re-timer, todo mundo tem perguntado o que é melhor. Pessoal, eu falo para vocês que o óculos para mim foi melhor, mas eu uso as duas, está claro? Então, eu acho que não é tão caro. E como eu falei para vocês, que é o que eu mais estudei, eu vou usar a luz vermelha entre 20 e 22 horas porque ela vai liberar a melatonina. Eu uso um timer que aqui dentro da Capelux, ela praticamente é de 7 minutos, ele desliga automático. Vamos lembrar, por exemplo, que a concentração sanguínea de melatonina é isso que eu quero falar para os alunos que estão me assistindo da fisioterapia integrativa e aqueles que não são, guardem isso aí. A concentração sanguínea de melatonina, pessoal, ela depende da absorção, do transporte, mas o mais importante é do metabolismo hepático. Então, guardem isso que eu estou mostrando para vocês, pessoal. Uma pessoa que na história tomou um monte de medicamento, quer dizer, vocês imaginam que o fígado não esteja bem. Teve hepatite, teve hepatite medicamentosa, teve hepatite não alcoólica, isso é muito importante. Por isso que nós, nutricionistas, corrigimos a alimentação. Vocês entenderam, eu como nutricionista eu corrijo a alimentação para que na cascata bioquímica eu possa liberar todas as substâncias que vão fabricar melatonina. Outra coisa, eu dou o conselho para que você durma o quê? Mais cedo, porque se você dorme meia noite, uma hora, duas horas, você com certeza não vai liberar melatonina porque é a hora que você está indo dormir que está liberando o máximo de melatonina. Segundo, eu não vou ficar na frente da televisão, vendo filme de terror porque senão não tem jeito de eu repor melatonina senão você fica aquela escrava de joa, tira, põe e aí não tem jeito. E principalmente, você pega uma pessoa que eu já tomei seis vezes o Facultam. Pessoal, não interessa que você vai fazer TGO, TGP, exame de sangue porque muitas vezes não sai isso aí, exame, mas você tem um fígado sobrecarregado. Então, pessoal, o que vocês devem imaginar? Tomei melatonina e não deu resultado. Quer dizer, vocês sabem que o nosso conceito é da homotoxicologia. Então, vamos lembrar, a melatonina depende da absorção, do transporte, mas principalmente do estado de filtração do fígado. Então, o que eu conselho a vocês? Pacientes que vêm com quilos de medicamento, pacientes que são psicopatas, todo psicopata, diz um ditado chinês, ele é hepatopata. Então, lembra, todo psicopata, porque vocês lembram que o fígado tem a ver com a parte emocional, tem problema de congestão de fígado. Então, para vocês indicarem uma coisa legal, é indicar alguma coisa para o fígado junto com melatonina. E se ainda tem toda essa explicação, melhor ainda. Então, vamos lembrar, olha só, pessoal, o que eu fiz de slide para vocês. Que a interação com outras drogas como a melatonina vai levar a menor metabolização por sobrecarga hepatotóxica dos medicamentos, que no caso vão deixar efeitos adversos, tá? E muitas vezes não vai praticamente ter um resultado, né, bom, porque você tem uma sobrecarga hepática, tá? E, como eu falei para vocês, para terminar, pessoal, o meu sócio, né, aqui dos Estados Unidos, o Francisco, nós montamos a Natural Quanta, ele desenvolveu aquelas camisetas que vocês da fisioterapia integrativa e da microfisioterapia sabem, nós temos essas camisetas para serem vendidas no Instituto. E eles têm a patente para aquelas camisetas de infravermelho. Então, aqui eu estou colocando para vocês um artigo, né, que foi feito com um dos maiores pesquisadores, né, da Universidade aqui da Geórgia, em sono. Então, a gente dormindo com a camiseta de infravermelho, de biocerâmica, impede com que eu oscile em temperatura durante aquela produção máxima de sono entre duas e três horas da manhã e isso faz eu produzir mais melatonina e diminuir o meu cortisol. Então, isso é comprovado. Então, o pessoal pode, além de indicar todos os instrumentos, para luz, na sua clínica com capacete para dormir, etc, na melatonina, lembrar que uma camiseta é barata e ela pode ter resultado. Isso é vendido dentro do Instituto Salgado, tá? Então, aqui, para finalizar, eu coloco para vocês que uma outra proposta do Instituto Salgado é isso aí. E nós temos praticamente a liberação científica e todo o tipo de patente, né, porque é produzido aqui. Então, olha só, o Francisco Sidral Filho é meu sócio, né, e o William Vogue McColl é o cara que mais produz ciência a nível de sono. Então, isso, o resultado é muito importante, tá? Então, eu acho que eu consegui dar para vocês aí, algumas pessoas fizeram isso mesmo, a Tatiana está perguntando, o sleep da quanta é excelente? sim, é esse sleep, né, da natural quanta que eu estou indicando para vocês, depois de tanto estudar, a gente conseguiu fazer, né, um blend de sleep que dá resultado porque nós conseguimos colocar tudo aquilo que eu tenho dado de aula para vocês aí, né? Então, eu não sei se ficou claro o poder que nós temos, né, com a melatonina, não é? e vocês devem lembrar que eu posso acoplar isso, né, toda a parte de fototerapia com a parte de alimentação que vão favorecer a nossa cascata bioquímica, né, alguns nós chamamos de calendário de sono, vamos dormir mais cedo, vamos evitar, né, a exposição, as luzes brancas, então, essa aula está gravada não só aqui no Instagram durante 24 horas, mas também vai ficar à disposição de vocês porque a nossa equipe está gravando aí Asmin, o Marco, o Marcel, a Ana, a Mauricé, estão gravando isso aí e às vezes vai para o YouTube e para outros canais, mas contanto que isso vocês façam, né, praticamente a sua inscrição. Aqui você disse que com 35 anos já produzimos baixa melatonina, olha só, a melatonina não precisa ser tomada para sempre, mas, e contanto que você regule o sono, né, e vamos lembrar, pessoal, a nossa equipe, principalmente pelo professor Rodolfo Parreira, está preparando, eu não quero falar, né, disso, mas, por exemplo, existem alimentos que têm muita melatonina, então, vocês podem comer alimentos, agora, lembra, se eu pego uma banana aí, né, com alguma proteína animal ou mesmo vegetal, à noite, eu libero o triptofano e na cascada, assim, hidroxetamina, etc, eu vou liberar a melatonina também, então, eu tenho que ter um conjunto de atitudes para que eu não precise, por exemplo, ficar o resto da minha vida tomando melatonina, então, eu espero que essa aula tenha agradado a todos, semana que vem nós vamos continuar, até o Instituto Salgado, né, a coordenação tenha pedido para que eu desse uma aula a cada 15 dias, eu falei que não, eu gosto mesmo de produzir ciência, então, nós vamos estar cada semana falando um novo tema para vocês, né, espero que vocês tenham gostado, né, Deus abençoe a todos, muito obrigado, né, pessoal, da Fisoterapia Integrativa 1, que está entregando hoje o dado, a deadline dos trabalhos, estou gostando demais, vocês têm exclusividade para virem aqui, né, comigo, porque vocês já têm um pré-requisito muito bacana, né, e a gente vai estar montando aulas semana a semana, né, Deus abençoe vocês, né, um grande beijo, e a gente vai estar